Os acusados de 33 e 37 anos de idade não se mostraram arrependidos no momento da prisão. Um deles até sorriu e confessou o que fez. O cara queria estar dando liberdade com a minha mulher. Aí você que fiou a faca nele? E quem cortou a cabeça? Você também? Houve uma situação anterior envolvendo o Edson, a companheira dele, a senhora Monique e a própria vítima, Flávio, em que, em razão dessa situação, o Edson passou a nutrir de ciúmes em relação ao Flávio. Os homens teriam passado o dia bebendo nessa casa que fica na cidade de Anápolis, cerca de 60 quilômetros de Goiânia. Foi aqui que Edson falou para o comparsa Ítalo que a vítima estaria dando em cima da mulher dele. Esse foi o motivo para que os homens assassinassem e degolassem Flávio com uma faca. Algumas testemunhas entraram no ambiente e flagraram o Edson, separando a cabeça do pescoço do Flávio. Edson e Ítalo foram encontrados próximo ao local do crime com sangue da vítima ainda nas roupas. Em patrulhamento, nossas equipes localizaram o Ítalo e o Edson com as vestimentas sujas de sangue, apenas o short, eles já tinham colocado a camiseta para bater na máquina. E, diante das evidências, eles não tiveram como negar a autoria do crime. Se condenados, Edson e Ítalo podem pegar pena máxima de 30 anos por homicídio qualificado. E aí